Parece uma mansão italiana como tantas outras, mas estamos no coração da história de Pinóquio, o boneco de madeira que queria se tornar um menino de verdade. O escritor Carlo Laurentini, mais conhecido como Carlo Collodi, vivia na casa com o irmão Parolo. A mansão do Bom Repouso está rodeada de referências à obra, como a fábrica de porcelana ou ainda o restaurante Gambero Rosso. Os jardins também são mencionados no livro. São chamados de Campo dos Milagres porque o jardineiro da família encontrou uma arca cheia de moedas aqui. A casa, localizada na periferia de Florença, está à venda. Para morar nela, os amantes de Pinóquio vão precisar desembolsar a módica quantia de 14 milhões de dólares.